Durante uma coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brusque, a PAI, foi anunciada a realização da 34ª edição de sua tradicional festa. O evento, que tem como objetivo divulgar o trabalho da entidade e arrecadar recursos para auxiliar na sua manutenção, acontece na próxima sexta e sábado, dia 12 e 13 de setembro, na própria sede da instituição, no bairro Jardim Maloche. Para que sexta-feira venha participar conosco aqui dessa festa maravilhosa. É uma festa familiar, onde você pode trazer a esposa, filho e confraternizar aqui conosco. Então, dia 12, na sexta-feira, vai ser a nossa polenta com galinha e o churrasco. E no sábado, aí, ter o pirão com linguiça e o churrasco também no sábado. Bia Barros e Mimi Reis, Calinho Luminoso, Didi Maçaneiro e Bruno Moritz. Essas serão algumas das atrações musicais que animam a festa durante o final de semana. Para esta edição da festa, há uma novidade. Essa estrutura aqui já está praticamente pronta para receber todos os convidados da festa que acontece na sexta e no sábado. Vale destacar que todos os valores arrecadados aqui na festa serão revertidos em pró da instituição. Realmente, a intenção da diretoria da PAI para este ano, quanto à festa, foi dar uma mudada. Porque a gente vê que todo ano é a mesma coisa, as mesmas atrações. E o pessoal sempre quer uma novidade, né? Sempre é bom. Então, começamos, que já estava encaminhado com projetos do ano passado, que é a cobertura. Então, este ano está pronta, ficou pronta esta semana, em cima do laço, mas está pronta. Não vamos ter, então, a lona lá de fora. E, naquela lona de fora, nos outros anos, tinha o Fandango. Aquela banda, o pessoal dançava música gaúcha e tal. E resolvemos tirar, então, esse Fandango. Já que não vai ter a lona, não vai ter a música também. Então, inovamos com o pessoal pop rock. Então, vai ter um som mais, digamos, que acústico, onde o pessoal possa conversar, brincar na roda. Mais uma festa familiar mesmo, né? A PAI é uma instituição que vive da ajuda, vive de filantropia. E, no nosso cronograma, este ano, a última fonte arrecadadora é a festa. Que é, na verdade, a festa é feita para rifa, para vender a rifa. E comemorar com todos a venda da rifa. Então, como a rifa já foi, está sendo vendida, ainda comercializada, a gente conta com toda a comunidade, colaborando, comprando rifa, os cartões de churrasco, de pulenta. E vim prestigiar a festa, comemorar com a gente, essa tão bonita causa, né? Em 2015, a PAI de Brusque, a mais antiga de Santa Catarina e a segunda mais antiga do país, completa 60 anos. E, para dar início às comemorações, foi criado um selo comemorativo da instituição. É um marco especial, um trabalho maravilhoso dos alunos da Unifeb, que apresentaram em torno de 20 trabalhos. A gente ficou lá das 18h30 até as 22h30 selecionando os trabalhos. Foram selecionados três e hoje aqui vocês nos ajudaram a escolher aquele que vai representar os 60 anos da PAI, que vai ser no dia 14 de setembro de 2015. Todo o trabalho de criação foi realizado por acadêmicos do curso de tecnologia em designer gráfico da Unifeb. Foram 20 opções, onde três finalistas foram apresentados para a imprensa e representantes da PAI, que durante uma votação aconteceu a escolha do vencedor. Responsáveis pela elaboração do projeto, os professores Melissa Hague Rodrigues e Oli Rodrigues Jr. falam do trabalho. E ficaram bastante honrados em poder trabalhar com a PAI, sentiram essa responsabilidade social até, e foi um trabalho muito recompensador, tanto para nós, professores, quanto para os alunos. Eles desenvolveram, no semestre passado, ao longo de quatro meses, nas disciplinas de identidade visual e produção gráfica. Então, na disciplina do professor Oli, era dada uma orientação em relação ao desenvolvimento da marca, aplicação e tudo mais. E na minha, mais questão da adequação, orçamentos, como isso poderia ser reproduzido. Mas o que mais foi importante nesse trabalho foi a dificuldade que a gente teve de escolher o selo. Isso é verdade. Os alunos foram muito empenhados, a gente quer deixar isso bem claro. A Unifeb ficou muito contente por estar trabalhando nesse projeto. Então, vamos lá.